salve salve seu bando de louco e nós seus trotas canal Diogo MT-07 se embora na carona da MT tamo ai gurizada só nas produção dos vídeos ai pra vocês ai fazendo um videozinho ai dando uma passeada de leve ai hoje olha a pedra que é a pirota uma passeada de leve ai na BR tá eu e o meu filhão ai hoje resolveu sair com o velho então vamos curtir um passeiozinho ai na boa agora quero ver se chego aqui num lugar que quero quero visitar quero passar numa cidadezinha aqui que a gente passa por fora né cara a gente passa por fora nunca passa por ela aqui tem uns lugarzinho legal aqui vamos ver qual é que é vamos ver se a estrada presta né também nunca entrei aqui quer dizer eu já entrei mas faz muito tempo ali vai pra terra de areia lá vai pra serra rota do sol lá e aqui tem um caminho antigo a estrada antiga vamos ver se tá lá ainda tem uma ponte de ferro aqui cara muito tri e depois um outros bagulho lá vamos vamos ver ai se a gente faz umas filmagemzinha ai pra vocês conhecerem mais um trecho ai da região do cabirota MT que é nóis seus blocos da cabeça o asfaltinho aqui tem que ir de boa cara eu não conheço aqui o tempo que era asfalto só quando era chão batido vamos ver se presta o asfalto vamos ver se é tri caminho diferente ai é paisagem diferente no canal só andar na volta da quadra ai pra pra filmar vocês ai pra filmar os vídeos só na volta da quadra ai não vale a pena né tem que fazer umas umas indiadas diferente conhecer uns lugares diferentes gente é nóis aqui dava pra dar um sarrafim se a MT se asfaltinho tivesse beleza né é é isso ai a vantagem da MT cara eu as vezes não ando estrada de chão e estrada muito ruim mas é porque eu não quero cara porque é ruim de lavar a MT também mas a MT é zica cara a MT serve pra tudo que é coisa dá pra andar em tudo que é terreno dá pra até pular umas rampas só botar um pneu biscoito hã e pior que tem cara a MT serve pra vários pacotes é nóis ai ai ó se o asfaltinho tivesse bom aqui nossa senhora mas não tá bom ainda tem que ser na sombra pra ter uns buracos desses vamo que vamo vamo na bagaça ai só nas producção ah fraco do ronco agora deu pra escutar melhor o ronco ai pra escutar melhor o ronco na MT só nóis né bando de louco ó a BR tá lá é aqui tá vindo o rio ai ó acho que é logo em seguida ai tem uma ponte trimassa ai se não mexeram não esmancharam a ponte e fizeram uma nova vai saber é mais na frente eu acho ai rapaz esse rio ai faz vários quebras é a estradinha aqui hein estradinha aqui não é muito boa não mas dá pra curtir dá pra curtir um rolezinho diferente e nós estamos indo na cidadezinha de de Itati parece que é Itati Ita-ti Tô indo na manha ai porque eu não sei se não tem um quebra-mola escondido né vai saber achei que era mais perto essa banda aqui cara mas não é longinha né faz uma baita vorta ah tá ai ó pontezinha de ferro mas não era assim cara acho que ela tinha um arco no meio que eu me lembro ai 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 capiroto e agora porcodil ai que a partir tem um arco no meio do depo présentelo nos vamos que vamos na bagaça ah rolezinho ai 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 não olha pros lados rapaz cuida que o corpilote tá nervoso Isso que é ponte que o capiroto atravessa. É madeira, ponte de madeira assim, puxa a moto pra tudo que é lado ali né cara, as madeiras se mexe, tri né gurisado, isso aí é cidadezinha de Itati aí pessoal, eu acho que eu vou pegar um pedacinho de estrada de chão ali pra mostrar um lugar muito show de bola ali que eu conheço, eu passava muito ali pra vim fazer serviço aqui, ah lugarzinho tri aí, lugarzinho tri, vamos ver, vamos ver se eu acho lugar também né cara, é cidadezinha de interior né cara, meio de semana é um deserto, vamos que vamos, e nós somos forasteiros na cidade, interessante é isso, todo mundo olha, quem é esses caras tão perdido aí, e a gente tá um pouco né, mas fazer o que, mais ou menos por aí, vamos ver se eu acho o caminho ali, é o caminho, quero achar o beco aí que o cara vai, prefeitura aqui é três forquilhas na Itati rapaz, ó, já tava dizendo o nome da cidade errado, pô, vão me xingar né, três forquilhas, Rio Grande do Sul, RS 417, que é nóis, que vai sair lá na rota do sol, lá em cima lá, e eu vou pegar esse caminho aqui agora, que agora eu já descobri pra onde que vai, e vamos que vamos na bagaça, rapaz, isso aqui parece uma cidade abandonada no meio do nada, até que é show, nem os mosquitos, diz que nem os mosquitos vem morar aqui, porque não tem ninguém pra eles morder, aqui, achei o bagulho, cara, que é nóis, gurizada, bora lá curtir os vídeos do canal Diogo 307, tamo aí, só nas produções, seus loucos da cabeça, o filhão tá junto aí, hoje ele tá perdido aqui, aquele não veio ainda, o velho conhece cada buraco desse Rio Grande do Sul, rapaz, que tu nem tem ideia, também, 18 anos, morando, trabalhando, e por todos esses lugares aí, né, eu trabalho na estrada mesmo, então, conhecemos de tudo, tudo que é tipo de lugar aí, tem uns lugares muito show aí, que às vezes eu não vou, por causa que é muito ruim a estrada, né, não dá pra jutear demais da motoca, aí, ó, esses postes aí, ó, que tu tá vendo, tudo velho aqui que fincou, ali, tudo velho que trocou, por isso que eu conheço esses lugares aqui, esses aí, tudo esses aí que tá de cimento, fui eu que troquei, eu ajudei a trocar, então, por isso que o cara conhece, tá mandando o chão batido com a MT, é andar na manha aqui pra não sujar a motoca, né, cara, se não é uma trabalheira pra lavar, que tá louco, mas aqui eu quero levar vocês aí, gurizada, que tão acompanhando o canal, que tão acompanhando esse vídeo, um lugarzinho show de bola aí, ó, cidade de Três Forquilhas, o cara que tá passando na 101 lá, nunca vai conhecer isso aqui, se não conhece, aí as plantações aí, ó, plantação de milho aí, ó, aí que sai o produto, rapaz, aí, ó, um milhozinho cozido, viu só, então, o pessoal não conhece, às vezes tem uns lugares bonitos aí pro cara visitar, dar uma passeada diferente, é, nóis, seu bando de louco, aí, cara, vou levar uns milho pra fazer em casa, cara, uns milho cozido aí, ah, tamo chegando aí, tamo chegando, tamo chegando, quem não conhece, só o Capiroto conhece aqui, parador legal aí pra vocês aí, galera, hã, nóis é zica, cara, nóis é zica, tô falando aí, ó, Ó, desce? E aí E aí, ó, gurizada. Tem gente tomando banho aí. Dá pra fazer de tudo aí. Legal aqui, ó. Agora ele até dança a dança esses tempos. Nem tirar foto ele queria. Vamos aí, ó, gurizada. Aí que lugar bonito aí. Quem tá na 101 aí quer vir dar um passeio aí. Tá muito quente, quer vir tomar um banho. Vamos embora aí, ó. Eu não vou, né, cara? Que eu tô todo de roupa aqui, né? E não tá tão quente assim, mas... Show, show. Só que quando dá muita chuva, dá enchente aí, galera, ó. Aqui tu não enxerga a lateral da ponte em lugar nenhum. Não parece, mas esse riozinho aqui toma conta de toda a ponte, hein. É isso aí, seu bando de louco. Diogo MT-07. Só nos vídeos top pra vocês. E o seu Felipe. É nóis. Vamos que vamos, então, galera. Aí, ó. Só curtindo o passeio com a 07. É nóis. Diogo MT-07. Eu ando a grava. Abraço. Salve, salve a todos os inscritos do canal. Partiu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.